Olá galera, essa é a aula 2, meu PC alemão total, resumo de alemão. Quem não viu a aula 1, recomendo que procure nos vídeos da primeira aula. Essa aula vai recapitular o conteúdo da primeira aula e vai expandir aquele conteúdo para uma nova área. Voltando à primeira aula, a gente viu os pronomes, quem não gravou aqui mais uma vez a tabela pronominal, ich, eu, du, você ou tu, pronome de terceira pessoa, masculino, feminino e neutro, er, sie, es, via nós, ia, vocês, sie, eles ou elas. E aqui as formas, objeto direto, objeto indireto, ou chamado acusativo, dativo e possessivo. Esses dois aqui seriam equivalentes ao me, eu, isso seria me, isso seria meu. Aqui seria tu, aqui seria teu, aliás, te ou ti. E aqui seria teu, de você, segunda pessoa. A diferença entre o objeto direto, acusativo, e o objeto indireto, dativo, é que o objeto direto vai com o objeto direto e verbo. Ele me viu. Agora, ele me deu um presente, seria isso aqui, que é dativo. Ele me deu um presente, er, hat mir, ein geschenk gegeben. Agora, ele me viu, er hat mich gesen. O objeto direto é meramente aquilo que é afetado diretamente pelo verbo. O objeto indireto é aquele que recebe algum outro objeto dado pelo sujeito. Ele me deu um presente, ele me fez mal, etc, etc. E a mesma coisa vale para todos os outros pronomes. Observando que aqui, no caso, a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural não tem diferença entre o acusativo e o dativo. euch, euch, uns, uns, uns. O verbo ser, ich bin, du bist, er ist, etc. Ich bin hier, eu estou aqui. Partícula de negação A gente viu vem depois do verbo Em alemão, não vem antes Ich bin nicht hier Ich bin hier nicht Às vezes ele vem até no final da frase Pulando palavras Que estão depois do verbo Ele não vem imediatamente depois do verbo Ele às vezes vem até Depois das outras palavras que vem depois do verbo Ele se destaca bastante do verbo e tende aí no final Em alguns casos Verbo haben Ich habe ein Haus Eu tenho uma casa A negação do verbo haben pode ser com nicht Mas se for possível Pelo sentido da frase, você usa Kein, que é o artigo negativo do alemão Kein é nenhum Então você não fala que não tem casa Você fala que você tem nenhuma casa Você não fala que você não tem dinheiro Você fala que você tem nenhum dinheiro O uso de Kein Ele abole O A negação nicht Do verbo Você não pode falar Ich habe nicht kein Geld Você tem que falar Ich habe kein Geld Eu tenho Nenhum dinheiro O verbo regular em alemão Que usado Como exemplo Está o verbo machen Fazer O presente e o passado O passado simples O passado composto do alemão Até mais usado O passado simples Geralmente tem mais a ver Com o nosso passado imperfeito Eu fazia Eu estava fazendo O passado composto Que é feito com o auxiliar Haben Ou em alguns casos Com o auxiliar Sein Depois a gente vê a regra disso Ele tem mais a ver Com o nosso passado perfeito Eu fiz Mas a correspondência Não é exata Em alguns Alguns verbos São irregulares Será visto depois Substantivo A gente viu a questão do gênero Substantivo em alemão Tem três gêneros Três gêneros são possíveis Cada substantivo pode ter um gênero Novamente como em português Então me A tiche é masculino De De Das A terminação típica do masculino É o R no final A terminação típica do feminino É o E no final A terminação típica do neutro É S no final E no plural A terminação típica de todos os gêneros É o E Isso é importante para entender também A declinação do adjetivo Artigo indefinido Uma mesa Ein Tisch Um mundo Eine Welt Ein Haus Uma casa Einige seria o mais próximo De um artigo indefinido de plural No alemão Mas não é considerado um artigo Considerado um adjetivo Quantificador Einige Einige Tische Algumas mesas Colocando o adjetivo A gente viu que as regras são bem complexas Realmente o adjetivo tem que ganhar pelo menos um E Muitas vezes um EN Ou algum tipo de terminação Que se não tiver no artigo Ele vai pular para o adjetivo Quem quiser ver a regra com bastante detalhe Está no primeiro vídeo É bem complicadinha É bem chatinha Eu já coloquei de cara Porque realmente é uma coisa que você tem que começar a se preocupar A aprender já no começo do alemão Para pegar bem Então o adjetivo ele ganha Essa terminação Mas se ele tiver Depois do verbo de ligação No sentido de estar predicativo Por exemplo Der Tische Ist klein Ele ganha nenhuma terminação Zero Fica sem terminação nenhuma A mesa É Pequena No plural também As mesas São Pequenas Isso contrasta bastante Com o português Porque no português O adjetivo Ele tem flexão de gênero Vai para o feminino Vai para o plural Mesmo quando está depois No verbo ser Ele está atributivo Quando ele está embutido Na locução nominal Que é a chamada função Atributiva O adjetivo atributivo Aqui ele é flexionado O adjetivo Predicativo Essa função aqui Quando ele vem depois de um verbo de ligação Com o predicado do sujeito Ele está Sem terminação nenhuma Terminação completamente zero Não tem plural Não tem gênero Não tem declinação Não tem absolutamente nada Plural ou singular Está vendo aqui Der Tisch Singular Die Tische Não muda nada o adjetivo Nesse caso Aqui eu fiz uma pequena frase Já misturando verbo com substantivo Ich habe den kleinen Tisch gekauft Ich habe den kleinen Tisch gekauft Eu comprei a mesa pequena Em alemão você está usando O passado composto Então ele Se você traduzir palavra por palavra Seria Eu tenho A pequena mesa comprada Isso seria A tradução de cada palavra Para você entender a estrutura da frase em alemão Mas a tradução em português É equivalente semântico Na significado dessa frase Eu comprei meramente Eu comprei a mesa pequena Em alemão você usa O auxiliar ter Mas o participo passado do verbo Para formar o passado do verbo Especialmente quando for perfectivo Eu comprei Ich habe gekauft E o participo passado do verbo Tem que ir destacado no verbo principal No final da frase Tanto o participo passado Quanto o infinitivo verbal Eles vêm no final da frase Não pode vir junto do verbo Você pode falar como em português Você fala Eu tenho comprado Eu quero fazer Se você quiser falar Eu quero Comprar Uma mesa Ich will Einen Tisch kaufen Eu quero Uma mesa Então tanto o infinitivo Quanto o participo passado Eles tem que vir no final O verbo auxiliar Que é o verbo principal Ele vem na segunda posição Da frase Se você colocar um adverbo No começo da frase Também há um problema Em alemão É hoje Se você adicionar hoje Ao começo dessa frase Não pode falar Heute ich will Né Tem que falar Heute Will ich Einen Tisch Kaufen Aqui é uma inversão Entre o sujeito e o objeto Porque o verbo tem que ficar Na segunda posição De qualquer maneira Você adiciona um adverbo De modo De tempo De espaço No começo da frase Ou mesmo quando tem Uma outra frase Anterior à frase Que você está usando Vai haver essa inversão Similar ao que acontece Com a pergunta Na pergunta também tem Você também inverte O sujeito com o verbo Daí o verbo fica na primeira posição Porque não tem nada antes Will ich Einen Tisch Kaufen Eu quero comprar na minha mesa Que a gente viu Como não tem tempo Progressivo em alemão Não tem o nosso Comprando O buy-in do inglês O ing do inglês Não tem equivalente no alemão Você tem que usar os tempos simples Ich kaufen É tanto eu compro Quanto eu estou comprando Eu Ich habe das kleine Haus gekauft Eu comprei a casa Pequena Então Alguns verbos De movimento De transformação Aqui eu dei o exemplo Primeiramente De fallen O verbo cair Exige o verbo sein O verbo ser Então você fala Ich bin gefallen Eu cair Não ich habe gefallen Ich bin gefallen Qualquer verbo O verbo de movimento Gehen Ir O verbo ir Andar Cujo passado é Ging E o participação é Gegangen Então Ich bin gegangen Ich bin nach Ich bin in die Schule Gegangen Eu andei até a escola A gente viu a declinação dos artigos Quem quiser volte para a aula Para pegar os detalhes A declinação dos artigos Das palavras articuladas E o objetivo Em alemão As preposições Inclusive a preposição As preposições Que variam de caso Faltam algumas preposições Que exigem o dativo Como Wegener Tem Wegener Também Que é por causa de Exige o genitivo Wegener E aqui nas palavras Articulares São as palavras Que se comportam Como artigo Na gramática do alemão Faltou também Jeder Ieder Iedes Cada Também é uma palavra Totalizadora Iedes Iedes Forte Cada Ou toda Palavra Ich habe Jedes Wort Gehört Verbo Hören Ouvir Que significa Ich habe Jedes Wort Gehört Wort Palavra Do gênero neutro Das Wort Plural Gehörter Ich habe Jedes Wort Gehört Eu ouvi Cada Palavra Eu ouvi Toda A palavra Todas As palavras Iedes Só ocorre Com o Palavra Um Singular Mas ele Significa A totalidade De um Conjunto Como Cada Em português Cada Palavra Significa Que Existem Várias Palavras E cada Uma Delas Está Incluída No Conjunto Também É uma Palavra Articular Agora Depois De revisar Por 15 Minutos A lição 1 A gente Volta Aqui Para a Lição 2 A gente Começa Aliás A lição 2 Na Qual A gente Vai Ver Mais Detalhes Da Gramática Futuro Futuro Do verbo A gente Viu O presente Vamos Kaufen Por Ex Kaufen Eu Compro Ich Haba Gekauft Eu Comprei Como É Eu Vou Comprar Ich Werder Kaufen Eu Vou Comprar Um Futuro Feito Com Verbo Werder Que Significa Literalmente Tornar Se Quando Eu Usado Sozinho Ele Pode Dizer Tornar Se Ele É Um Pouco Regular No Presente Es Werder Passada Es Vuda Du Virst Du Vudest Er Wird Er Vuda Wir Wir Werden Wir Wurden Ihr Werdet Ihr Wurdet Sie Werden Sie Wurden Was Wirst Du Kaufen Was Kaufen Kaufen Wirst Marcador De Futuro Du Você Kaufen As Ever Não Vão Comprar Nada Aqui a gente vê como o verbo auxiliar fica na segunda posição na frase e o verbo principal fica depois do nada. Você não fala eu vou comprar nada, você fala eu vou nada comprar. O condicional em alemão, eu compraria, eu ia comprar. Se aquilo fosse verdade, se tal coisa acontecesse, eu faria outra coisa. O condicional é feito com o passado do Werder, mas ele é feito com a forma chamada conjuntiva do passado. É o Wurder, mas é com uma treminha em cima. É o conjuntivo, o alemão tem algumas formas conjuntivas, pouco usadas em alguns casos. Não convém agora explicar o que é esse conjuntivo, apenas você tem que saber que para formar o condicional, em alemão vocês usam esse passado do Werder, que está aqui, Wurder, 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 Wurder. Mas com trema no U, ou seja, com o U. Wurder, 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 Wurder. Eu compraria a casa. O verbo Werder também é usado para formar a passiva do alemão. Voz passiva. Mas aí o verbo é Werder, com o particípio passado. Das Haus wurde gekauft. A casa foi comprada. Der Mann wird getötet. O homem está sendo morto. Presente, Wurder. Vamos voltar lá, por exemplo, o verbo é Werder. Ich werde, du wirst, eu werde. Ich wurde, esse passado simples do Werder, então é mais usado para formar a passiva, porque no condicional ele é usado com trema. Na passiva ele é usado sem o trema, normal. Das Haus wurde gekauft. Então ele pode usar no particípio passado, o particípio passado, o verbo Werder, né, Geworden. Geworden, o particípio passado. Então, das Haus ist gekauft, geworden. A casa foi comprado. também não é uma maneira de dizer que é a causa que uma coisa aconteceu na passiva. Usando, em vez de usar o passado simples, Wurder, pode usar ist geworden. Mas como fica longo demais, o alemão prefere usar o Wurder, tá? Algumas pessoas usam essa construção sem o particípio passado. Isso é muito comum no holandês. O holandês forma o passado da passiva mais assim do que com o passado simples do auxiliar da passiva. Mas no alemão, isso não é tão comum, não. Para formar a passiva, prefiram usar ou o presente, para usar o presente, ou para o passado, usem o passado simples. A leitura do auxiliar da passiva. A leitura do auxiliar da passiva. A leitura do auxiliar da passiva. A leitura do auxiliar da passiva!. Aqui convém explicar que alguns verbos não recebem G no participo passado. Os verbos têm um prefixo, como Ea, Fea, Pe, ou aquele que já tem o G, às vezes o verbo tem o G naturalmente. Seat, um prefixo que geralmente implica destruição, desmontagem. Ent, que é o prefixo reversivo do alemão. Como o nosso des, desfazer, desmontar, indica uma reversão daquela ação. Os prefixos têm várias utilidades. Os outros prefixos também têm suas utilidades, Re, Er geralmente indica uma coisa reforçada, Fea, indica processo, ou indica também, às vezes, é um pouco inversivo, só que inversivo de uma maneira diferente, tipo, Comprar, Kaufen, Fea, Kaufen, Vender. Mas é raro esse uso do Fea. B, ele geralmente tem uma função aplicativa. Depois eu vou explicar, né? G, não tem muita função, não. Esses verbos, né, não ganham o G no participo passado. Então, por exemplo, Er hat das Buch gekauft. Ele comprou o livro. Mas, sie hat das Buch verkauft. Ela vendeu o livro. O verbo verkaufen não fica G verkaufen, fica verkauft. Não ganha G. Se o verbo for o verbo importado das línguas latinas, que não tem a sílaba tônica na primeira sílaba, ele também não ganha G. Comunizieren. Se o verbo com Iren, no final, geralmente não ganha G. Se o verbo der derivado do latino, o verbo importado das línguas latinas, o verbo importado das línguas latinas. Comunizieren. Comuniziat. Comunizieren. 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 phrasal verb do inglês, ou seja, é uma partícula que está associada ao verbo para modificar aquele verbo, um advérbio, uma proposição que foi adicionada àquele verbo, muitas vezes criando até um significado imprevisível, a partir da lógica dos componentes. Então em inglês a gente tem give, mas tem give up. Give é dar, give up é desistir. Em alemão também. Ich gebe, eu dou. Mas ich gebe auf, literalmente significa eu dou para cima, significa eu desisto. A partícula auf, que é uma preposição, está sendo usada aí para criar outro verbo a partir. Em português a gente também tem. Jogar, jogar fora, jogar dentro, várias outras verbas que em português a gente tem, né? Colocam um advérbio para mudar o significado, só que em alemão, como em inglês, é muito comum. Só que em alemão a gente tem essa regra de que o infinitivo, o participo passado, ele fica no final da frase, sempre. Então quando você vai falar o infinitivo, né? Ich werde, né? Como é que você coloca esse verbo inventivo? Ich werde geben auf. Não, o geben tem que ir no final. Ich werde aufgeben. isso aqui. Só que isso é escrito junto. Uma... Eu acredito que até seria um erro da geografia alemã, ele escreve junto, de modo que isso parece um prefixo no verbo. inglês fala I will give up. In alemão você fala I will up give. Ich werde aufgeben. E no passivo passado também. Ich habe... Você fala como gegeben. Verbo geben, passivo passado, agora é gegeben. Ich habe gegeben auf. Não. Gegeben tem que ir no final. Então, auf tem que pular pra frente. Ich habe aufgeben. Então, quando o verbo está no infinitivo, um verbo que está no infinitivo assim, aufgeben, ele é conjugado. Como as pessoas pegam o infinitivo como se fosse a base do verbo, eles falam que é um prefixo separável. Isso é um erro da gramática alemã. Todo mundo ensina isso. Um prefixo separável não é um prefixo separável. É um advérbio juntável. Ele é totalmente diferente dos prefixos verdadeiros da língua que eu passei acima e que não são separáveis, porque são prefixos. Se é fixo, ele não é separável. Fixo, fixo é uma coisa fixa. Se não é fixo, não é prefixo. Seria um pré-solto. Mas ele não é nem pré-solto, ele é pós-solto. Ele pode vir depois o verbo. Então, na verdade, ele é, na verdade, o que algumas gramáticas modernas, na linguística avançada, pelo menos, chamam de pré-verbo. Pré-verbo são essas partículas de natureza adverbial, preposicional, que são usadas para gerar outro verbo a partir de verbos básicos. Quase todas as preposições podem ser usadas como prefixos separáveis. Vamos usar esse termo porque é o que as gramáticas chamam em alemão de trennbar vorsilben. Vorsilbe pré-sílaba. Ou seja, um prefixo trennbar vem de trennen. trennbar separável sufixo bar equivalente ao nosso ável ível indica uma coisa possível separável. Trennbare vorsilben que são essas partículas de natureza adverbial, mas às vezes o preposicional, que são usadas, então, führen conduzir levar durchführen literalmente significaria conduzir através, porque durch é através, significa realizar. ich habe den auftrag durchgeführt. Eu realizei a tarefa. der auftrag da tarefa. Plural die aufträge da tarefa. A preposição im, que significa dentro, a gente já viu lá em cima, tem uma particularidade, ela geralmente não ocorre como prefixo, pelo menos não em verbos. Então, ela vira ein em verbos, dentro, o prefixo significa dentro. Por exemplo, einsteigen. Steigen significa subir, ou entrar. Einsteigen significa entrar. Steigen é mais subir, né? Steigen. Steigen como verbo de movimento, ele pode ganhar vários prefixes, de acordo com, também existe aussteigen, geralmente esses verbos einsteigen e aussteigen designam sair e entrar de veículos. Aufsteigen Então, como é que é? Einsteigen no presente. Ich steige ein. Du steigst ein. Er steigt ein. Né? Esse verbo irregular, o passado dele é stig e para ser passado gestiegen. Então, eu entrei, ich bin, é um verbo de movimento, então, verbo bin, verbo sein ou verbo haben, auxiliar mundo, ich bin, eingestiegen. Eu saí, ich, wir, nós saímos, wir sind aus gestiegen. lembrando que esse verbo não é usado muito para casa, o quarto, o via tele, mas para veículos, wir sind, aus dem zuck ausgestiegen. Nós saímos do, a preposição até é repetida aqui, fica redundante, às vezes o alemão fica redundante porque tem o prefixo no verbo, e a preposição aus, que assim fica afastamento, também é usado, wir sind aus dem zuck ausgestiegen. Nós saímos do trem. Der zuck plural die zücke do trem. Ausgestion digitativo, então o artigo der vira dem, aus dem, der zuck vira dem zuck. existem alguns verbos que até são separáveis, mas eles não têm preposição, eles têm até um substantivo no começo, como teilnehmen, participar. Teilnehmen an. Eles ainda têm uma preposição que eles regem. Então, teilnehmen an é participar de. Em português a gente participa de alguma coisa, preposição onde vamos participar é a preposição de. A preposição que vamos teilnehmen em alemão é an. Ich nehme, o que é nehme? Nehmen é pegar. Nehmen é tomar, pegar. Nam genomen. Ich nehme an politik nicht nicht teil. Teil. não participo de política. Ich nehme an politik nicht teil. teil. Ich will daran nicht teilnehmen. Eu não quero participar disso. Então essa é uma introdução básica a esses verbos que parecem ser separáveis, o que a gramática alemã chama de verbos separáveis. Krenbauer verben. Mas na verdade não é que eles foram separados, é que alguma partícula, algum substantivo foi ajuntado a eles. Tomar parte. Teil é nemen. Teil é parte. Então, se nemen é tomar, e teil é parte, nada mais era que tomar parte de, participar. Então faz pleno sentido. Como é o português, tomar parte. Eu não tomei parte disso. O verbo tomar parte em português é um verbo separável? Não. É uma locução verbal. Tomar parte desse significa participar. Como o substantivo infinitivo português não precisa vir no final da frase, nenhum participo passado, então a palavra parte nunca parece que é um prefixo do verbo. Você não fala eu quero parte disso tomar. Eu quero disso parte tomar. Então aí pareceria que parte é um prefixo do verbo. Fica parte tomar. Fica tudo uma coisa só. A gente não tem isso. A gente pode também falar agora da função da junção das preposições. saindo um pouco do verbo e voltando para preposições, a gente vai voltar a falar da junção de preposição com o artigo e com outras palavras. Fusão de preposições com artigos e pronomes. nada muito estranho porque no português a gente também tem, né? D mais A da. A preposição se não fala de a casa você fala da casa. Em alemão também. Fon mais dem Fon. Agora algumas preposições não se juntam. Fon mais der não faz for. Está errado. Não tem. É Fon der mesmo. Eu vou colocar aqui só as que se unem mas outras não tem. Su se une a ambos. Tanto ao dem sum su mais der sur um vai mais dem vai an mais dem am fur mais das fur as são os poucos que se unem com o fur exige acusativo então não tem dem para fur dem é o dativo fur exige acusativo então o artigo neutro aqui vai ser das fur se junta fica fur só não fala neutro no masculino fica fur dem no feminino fur di mas no neutro fur os essas junções são opcionais elas ocorrem muito frequentemente mas as vezes elas não ocorrem especialmente quando o artigo tinha sendo usado como demonstrativo de distância no sentido de aquele como já falei na primeira aula o artigo definido pode ser usado em alemão como no sentido de aquele quando ele está é só você dar uma ênfase na pronúncia você aceituar das haus é a casa das haus é aquela casa então nesse uso muitas vezes não se não se funde a preposição com o artigo definido für das haus para aquela casa für das haus para a casa também existe uma fusão muito comum das preposições em alemão com os pronomes interrogativos e com o pronome neutro seria o das ou es o sentido genérico de isso aquilo quando você fala para isso por exemplo ich spreche von eu estou falando de ou über também o assunto pode ser expressivo por sonho mas também über sobre alguma coisa eu estou falando de über die wirtschaft eu estou falando sobre economia se você não quiser retomar a palavra economia eu não quero falar disso ich will nicht davon darüber sprechen então quando ela se junta com das ou com es qualquer palavra que designe uma coisa abstrata necessariamente aqui no caso wirtschaft é feminino por que o pronome é das? porque está falando de uma coisa mas não é uma coisa nenhuma eu não quero falar disso é que nem em português quando você fala você quer falar de economia não, eu não quero falar disso você não fala eu não quero falar dela você não quer o assunto você não quer a economia então em alemão quando você junta a preposição com esse pronome que simboliza uma coisa muito abstrata a preposição vem sufixada ao da da com preposição no final então fica a gente tem coisas como da fone dá rüber dagegen só contra isso eu sou hidden só contra isso então o richard heißt por favor dele então todas as vezes é uma coisa é eu não sei bist du dafür Isto dafür, você é a favor disso, oder dagegen, ou contra isso. Isto dafür, oder dagegen. Então, daran, a gente viu acima, participar disso, por que tinha esse daran aqui? Ele viu daran, nicht daneben, não quero participar disso. Der Mann hat daran teilgenommen. Participou disso. Da junta, abaixo disso, qualquer preposição. Da by, perto disso, junto disso, no mesmo momento que isso. Da mit. Da mit também é muito usado como conjunção para você falar uma frase de propósito. Ich bin, wir sind hier. Da mit, wir, Deutsch lernen. Estamos aqui, para aqui, para aprendermos alemão. Ich habe das Haus gekauft, damit ich einen Platz habe zu wohnen. Eu comprei a casa, para ter, para que eu tenha, né, para ter um lugar para morar. É muito usado em orações que explicam o propósito de alguma coisa. Não só significa literalmente tamit, que é com isso. A única preposição que não se une com das, dessa maneira, é ohne. Não existe da ohne. Não é falar, é ohne das. Sem isso. Owner não era a preposição alemão até o século XVIII, eu acho, XVII. Ohne significava ausência em alemão, né. Então a gente tem Macht, que é por poder, e tem Ohnmacht, que é inconsciência, desmaio. Ohn, desculpa. Ohnmacht. Mas que eu saiba a palavra ohne só aparece com um prefixo nessa palavra. É bem raro. Essa palavra fora de se usa como preposição, ela não existe mais no alemão. Ohne. E com VAS também. Pro nome, interrogativo neutro, VAS, também se funde com preposição. Vira VAR. Aliás, VOU. Vira VOU. VOR FÜR. Pra quê? VOMIT. VOR QUÊ? VOU TSU. Para quê? VOR QUÊ? VOR QUÊ? VOR QUÊ? VOR GÊGEN? isso tudo é a junção de vo, não é o vo do onde, é o vo do quê. O que mais falta? A gente pode dar uma olhada nos verbos modais, o que são os verbos modais? São os verbos que expressam poder, querer, ter que, obrigação, capacidade, necessidade, desejo, possibilidade, permissão, em alemão a gente tem können, poder, ter, passar, presente, ich kann, passar, ich konnte, du kannst, du contest, er kann, er konnte, wir können, wir konnten, ihr könnt, ihr konntet, sie können, sie konnten. Poder, conseguir, ser capaz, né? kannst du morgen kommen, você pode vir amanhã, kannst du, pode você, em alemão você inverte, como já disse, o verbo e o sujeito pra fazer a pergunta, né? Você não fala você pode, você fala pode você. kannst du morgen amanhã kommen, pode você amanhã vir? gestern, gestern, konnte ich nicht kommen, ontem, eu não pude vir, ontem, por que que tá invertido aqui também? Porque tem um gestern no começo, daí o verbo tem que invertir com os sujeitos também, se a palavra, a primeira palavra não é o sujeito, daí também tem inversão do sujeito com o verbo, se eu não falava ontem eu não pude, você fala ontem pude eu não, ontem pude eu não vir, gestern konnte ich nicht kommen, outro verbo, sollen, провер, verbo, verbo, eu posso, eu posso, eu o que, você o que, eu posso, SO Pete, ele, Berebo, ela, ela, eu posso, sei onde, você, eu queria, Eu devo, tu deves, eu devia, você não deveria vir. Você sabe que o passado também é usado no sentido de conjuntivo, são bem limitados, o passado pode ser usado. Zulta não é só o passado, como também pode ser o condicional, você não deveria, você não devia. Então, mesmo em português, a gente tem uma confusão muito grande entre passado e condicional. Do Zulta, você não deveria vir. Também é parecido com Zulen, mas Zulen é uma recomendação, uma coisa que é meio externa a pessoa. Müsse é até eu ter uma necessidade. Müsse, ich muss, ich musste, du musst, du musstest, er muss, er muss, er muss, wir müssen, ihr mussten, ihr müsst, musstet, sie müssen, sie mussten. ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr arbeiten. Outro verbo. WOLEN. Talvez o mais usado de todos. QUERER. Ich will. Ich wollte. Du willst. Du wolltest. Er will. Er wollte. Wir wollen. Wir wollten. Ihr wollt. Ihr wolltet. Sie wollen. Sie wollten. Ich will nicht mit dir arbeiten. Ich will nicht mit dir arbeiten. Eu não quero trabalhar com você. Mit dir. Mit dir. Trabalhar. Por que essa forma dir? Você. Se você é du. Du. A gente volta para os pronomes lá e você vê que du é a forma sujeito. Mit é a preposição que exige dativo. Então, o dativo de du é dir. Só voltar para a tabela pronominal do alemão. Mit dir com você. Se fosse comigo, seria mit mir. Ich will nicht mit dir arbeiten. Eu não quero trabalhar com você. E também o verbo dürfen. É ter permissão. Pode ser traduzido para o nosso lado poder, mas no sentido de ter permissão. Não no sentido de ser capaz. No sentido de ter permissão para fazer alguma coisa. Eu posso, eu devo, 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 Você deveria, você deveria. Darf, ich, mit, gehen. Mit é com, né? Pode ser ficar junto, né? Gehn é o verbo ir. Gehn. Você vai ver que esse h no centro não é pronunciado, tá? O h no final do morfema, que o radical do verbo gehn é ge, né? Depois de uma vogal, ele não é pronunciado. Gehn. Serve só pra prolongar aquela vogal. Gehn. Darf, ich, mit, gehen. Posso ir junto? Hier darf man nicht rauchen. Aqui não pode fumar. Darf man. O que é esse man? Aqui é o pronome sujeito in-determinado. Outro pronome que se usa em alemão é esse man, muito comum. Darf man, hier darf man nicht rauchen. Aqui não se pode fumar. Diga que o sujeito in-determinado, qualquer pessoa, não se pode. Né? Um outro verbo que é conjugado com os verbos, bem parecido com os verbos, tem a mesma morfologia dos verbos modais, mas geralmente não é considerado modal, é wissen. saber, ich weiß, ich wusste, du weißt, du wusstest, er weiß, er wusste, wir wissen, wir wussten, ihr wisst, ihr wusstet. Sie wissen, sie wissen, sie wussten. Eu não sei o que você quer. Ich weiß nicht, was du willst. ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, eu não quero. Nicht, depois do verbo, como qualquer verbo. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, eu não sei. Was, o que? Du willst. aqui a gente já viu, acabou de ver esse verbo wollen du willst eu não sei o que você quer ich weiß nicht was du willst aqui não tem inversão apesar do sujeito no seu primeiro termo da frase, não tem inversão porque é uma oração subordinada a gente vai ver isso depois na oração subordinada o verbo vai no final aí não pode ter inversão essa é uma outra questão ich weiß nicht, was du willst wisst ihr wo der Markt ist wisst ihr wisst ihr vocês sabem wo onde der Markt ist wisst ihr wo der Markt ist na próxima lição a gente vai ver as orações subordinadas pronome relativo e começar a ver mais vocabulário pronomes indefinidos palavras estruturais da língua conjunções principais adverbios regras de formação do plural do substantivo também regras para determinar o gênero do substantivo não é tão caótico quanto parece vejo vocês no vídeo 3 que será nossa próxima lição o�� o e aqui o o O que é o que é o que é?